KISS CLUB KISS FM Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos ao KISS CLUB No programa de hoje vamos ter uma banda muito legal Prestem atenção nas letras, nas músicas desses caras Banda ilusória KISS CLUB KISS FM Escute a sinfonia, que não lembrinha que não viveu Passado ao exílio, por uma grande aliança que distorce Estou escraviz, sobre a desfeição deles Anda sozinho não é tão ruim Quando se percebe, já estraguia sopra um Toda cada frase torna-se capaz de agradecer o sonho real Onde estão as cores do arco-íris que não pude ver Não vejo pássaros no céu azul Quero ao menos um sorriso E me venha a chovar Vem nessa terra me deixar melhor Esqueço tudo, vou reconhecer Nem não quero ver você pular E mistear E mistear Escute a sinfonia de um embriante jato E foi despedaçado Por raindade escutei sem razão Nós somos piados Soterrados E mistear E mistear Viver é queimar espaço na televisão Onde o acaso é o caso mais legal Chora pra madeira Chora pra madeira Não vai conseguir Não vai conseguir o seu lugar O céu Onde estão as cores do arco-íris que não pude ver Não vai conseguir Não vai conseguir o seu lugar Não vai conseguir o seu lugar E vem a chuva, cair nessa terra, me deixar melhor Esqueço tudo, vou recomeçar Mas não quero ver você pular Feliz dia 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 Primeiramente, eu tô aqui com o nome de vocês Mas eu gostaria que você apresentasse a banda Você é Diego Miranda Você tá com o microfone no baixo Bruno Galvão Bruno Galvão Na guitarra, dá um micro pra ele Marcos Colucci E na bateria Danilo Fátio Fã do Slipknot Danilo Fátio E aí, fala pra gente Primeiramente, antes de falar da história da banda Fala um pouquinho sobre esses dois sons que vocês rolaram São músicas próprias, vocês abriram com a introdução do Pink Floyd É isso aí, cara Nosso som, nós vamos hoje tocar aqui Basicamente, o nosso projeto base Do CD, que nós estamos gravando um CD E assim, esse primeiro som Chama Elixia Nós já temos um web clip Já tá há bastante tempo aí Nas pistas, temos bastante views A galera tem gostado bastante desse som Basicamente, ele fala sobre Um aborto, né É um tema bem forte, embora a gente tente Suavizar Uma melodia bacana pra Pra refletir sobre isso Pro ou contra? Ou nenhum dos dois? Nenhum dos dois Nenhum dos dois Entendi É uma parada neutra Entendi A gente expõe o tema É importante isso Cada um tira a sua conclusão É isso aí E a outra? A E-mail Alíris também É um som Que fala sobre amor, né, cara Acho que é importante a gente Lembrar Que ainda existe amor no mundo Estamos precisando muito As pessoas andam muito violentas Muito agressivas Faltando amor A música também que a gente tá trabalhando Há algum tempo É um dos carros-chefes Que vão suceder também Legal E a introdução do Pink Floyd Vocês fazem sempre? Como é que é? Foi uma especial pra hoje? Então, cara Acho melhor o Dalvon Que é o fã número um do Pink Falar um pouquinho sobre isso É, na verdade Sempre ouvimos rock'n'roll Desde moleque em casa Principalmente do meu pai Da minha irmã, né Meu pai E uma das mãos favoritas dele É o Pink Floyd Então Até foi meio que assim Pô, vou tocar na rádio Vou tocar alguma coisa com meu pai Então foi uma especial nessa ocasião Brief É o finalzinho da Time, né Que é Brief Reprieve Sim, sensacional Bom, você deve ser fã do Roger Waters então Gosto Baixista Mais do Gilmore Apesar de ser baixista Eu gosto mais do Gilmore Do que do Roger Bacana Eu já sou mais fã do Roger Waters Embora eu gosto também muito do Gilmore Você vê como é curioso isso Bom, estamos aqui hoje com a banda ilusória Já tem gente participando do nosso Facebook Continue participando Mando de perguntas, comentários A gente vai comentar sobre isso já já Lembrando que você pode Além de participar através do nosso Facebook Em facebook.com.br Rádio Kiss FM Lá você encontra o post do Kiss.com Interativo Onde você pode interagir E nesse post tem o link direto Pra você assistir o programa Aqui via YouTube Lá você tem o link direto Mas você também pode entrar Pelo nosso canal do YouTube Youtube.com.br Rádio Kiss FM Oficial Tá bom? Vamos lá pra mais dois sons Banda ilusória Hoje aqui ao vivo No Kiss Club Kiss Club Kiss FM Garoto negro Me disseram Eu não preciso estudar Porque seu terno e gravata é diferente É perigoso e ingente Da minha gente Hipocrisia É bem pior que preconceito Pode crer no seu teatro Essa é sempre a exceção Menosprezado até pelo meu próprio irmão Peço a Deus que escolhe a todos nós Pra quem sabe um dia Sejamos todos iguais Minha senzala tem amor na vida ou morte Seu casarão está julgado a própria sorte O petróleo que tolatra é negro Sua sombra companheira é negra O universo que te encanta é negro O repouso dos seus olhos é negro Tá na mão o mundo é nosso lar Pode crer Sendo que irmão devemos ser Garoto negro Me disseram que a favela é meu lugar Que o pregói tem que cheirar E alguém tem que vender Que minha mãe é a pior Porque não sabe ler Dignidade É o que eu preciso para ser feliz Não quero ouro sujo Nem ser rei dentro do esgoto Eu sou capaz, eu sei Peço a Deus que escolhe a todos nós Pra quem sabe um dia Sejamos todos iguais Minha senzala tem amor na vida ou morte Seu casarão está julgado a própria sorte O petróleo que tolatra é negro Sua sombra companheira é negra O universo que te encanta é negro O repouso dos seus olhos é negro Caga a mão o mundo é nosso lar Ódio pra crer Digo que eu vou ver ver você Kiss Club Kiss FM E precisa respirar O ar acabou E precisa discutir Chegar E um novo se for Uma precisão De pedido de garrafa A peito é fome de luz Vou me alimentar Mas lá vai Voltar entre a cisão do Senhor Sem tantas batas Eu sinto Que cai ao reto do céu Morro de espírito Meu corpo traz Todas as marcas Que sinto Mas sinto Não vou roubar Pois sei Quanto há Pois acabar E descansar de uma vez Quem precisa de um ar Que a beija leva Quem precisa de um ar Pra sentir um ar E então Sou o banjo do ladrão Preso com a ação Do Rio de New York Quando inverno chegar Vou comemorar A morte Está por perto Eu estarei em prece São do Senhor Senhor das batas Faça um favor Guardo meu coração Ninguém que escuta Mas eu não vou passar E o meteoro E me agradar Daria sobre ele Porque Quanto o corpo O mundo é capaz É capaz de escolher Vai comer Kiss Club Kiss FM Banda ilusória Aqui no Kiss Club Quebrando tudo ao vivo Muito bacana Com letras em português Eu queria saber A respeito das músicas Mas Antes de mais nada Eu queria agora Perguntar a respeito Da banda A banda chama Banda ilusória Que banda ilusória Seria A banda ilude Os seus ouvintes Os seus fãs Ou É uma ilusão Ter uma banda De música Autoral no Brasil Não cara Não é nada disso Não, não tem nada a ver com isso Ou também pode ser um pouquinho Nessa segunda Cara É ilusória Esse nome vem porque Isso é uma ideologia minha Eu acredito que a maioria A maioria não A nossa percepção De mundo é ilusória Entende? Nós temos coisas além Do que nós Sentimos com os sentidos Sem dúvida Percepções além disso Então ilusória é o plano físico É a nossa vida encarnada É por aí Entendi A banda surgiu em 2012 Foi isso Em São Paulo Isso aí E a intenção de vocês A princípio Desde o começo Era fazer música autoral Em português? Sempre Desde o início Vocês acham que é importante isso Sim cara Acho que falta isso Para as pessoas Uma banda que Que cante em português Eu acho que O mais importante do som É que ele seja para todos Sabe? Passar um recado As pessoas precisam ter acesso A cultura A música A arte Então acho que cantar Em inglês é muito legal Tal e tal Mas Poxa Acho que as pessoas entenderam O que você está dizendo Todas as pessoas Entenderam o que você está dizendo Todo mundo Sem que você precise ficar Traduzindo ou explicando É isso aí Eu achei muito bacana A primeira musicista O cara agora que fala Do garoto negro É o nome da música E tem um contexto social Exatamente É uma música que fala Sobre racismo Infelizmente A gente não é vítima Em um país racista E assim Quando eu Compus essa música Eu vou te dizer Que foi difícil Encontrar referências Ao negro Boas De tão preconceituosos Que as nossas coisas são Saca? Então pense O que de negro É bom? O que eu posso relacionar? Até as expressões Entende? É tudo sempre pejorativa Entendeu, cara? Eu pensei Poxa O que pode ser Negro bonito Pense aí No universo O repouso dos seus olhos Entendeu? É uma letra Trabalhosa nesse sentido Porque a gente tem Tão impregnado Esse preconceito Que até as As coisas negras São difíceis De você conseguir Trazer com Uma Obrigado Até as coisas Essa questão De relacionar o negro Ao bom É complicado E é por ignorância Muito bacana Muito bacana a letra Parabéns E depois nós ouvimos Senhor das Atos Exatamente Também fala sobre Um morador de rua Essa questão de Às vezes as pessoas Precisam mais Do que comida Precisam de seres ouvidos Precisam de um apoio Precisam de uma orientação É isso que essa letra está Muitas vezes o morador de rua É quase que um fantasma Sim As pessoas ignoram A existência De eles Às vezes por medo Às vezes por ignorância Às vezes apenas por desprezo Infelizmente O cara não existe Para alguns Está lá E precisa que a gente observe Pois é É verdade Eu acho bacana isso É importante as bandas Terem esse tipo de consciência social Falta um pouquinho O rock precisa disso O rock aliás Nasceu disso Nasceu para isso Exatamente Mas às vezes fica Um pouco de lado Claro que tem o lado Que é só entretenimento E não tem nenhum problema Bandas que só fazem música Por entretenimento Cara Eu acho que a música Nunca é ruim A música tem uma função Entendeu? O que você procura na música Essa que é a chave Tem que ter tudo Se você quer uma música Para se divertir Tem a música Para se divertir Se você quer uma música Para refletir Tem a música Para refletir E pode ser as duas coisas Ao mesmo tempo E pode ser as duas coisas Ao mesmo tempo Exatamente Legal Tem alguns comentários Aqui sobre a banda Salve Luzório Aqui o Patotas Rock Satisfação imensa Conhecer essa banda Com uma qualidade sonora Boa Parabéns a todos Disse o Adriano Tavares Soares Cadê meu querido Muito obrigado aí Patotas Escreveu aqui No nosso Facebook Da Kiss O Fábio Menosos Escreveu Pergunta para a banda De onde veio A inspiração para a música E Liste A gente já comentou a respeito Como foi a gravação do clipe Cara O clipe foi produzido Pela produtora Instinto Coletivo Inclusive Mandou um abraço Ciro, Gabriel Parceraços Foi um clipe muito Muito trabalhoso Quase fomos presos Por que? Conta isso aí Então cara Foi assim A princípio o cenário A gente precisava de um local Macabro Uma parada meia sombria E ninguém tinha ideia Aí um gênio Um gênio Um gênio pensou Poxa, aquele terreno ali Tá meio estranho Dá pra gente fazer um barulho lá Beleza Fomos com os equipamentos Entramos Tava vazio Não tinha ninguém O muro Quebrado Entramos A gente achava Que não tinha ninguém Aí quando a gente começou A fazer o barulho Viatura Dá certo Aí quase todo mundo Vai preso Mas saímos Fortes Mais fortes ainda Pro próximo Próxima missão Mas qual que era? Era um terreno particular Era um terreno privado Só que ninguém avisou a gente Tinha moradores Quem são esses loucos? Quem são esses malucos aí? O terreno era de uma empresa Daí o terreno Acabou fazendo o jeito certo Conversou com a empresa E conseguiu a autorização Pra fazer o filme No mesmo local Tá vendo? Esse vídeo tem dado até um patrocínio Pra vocês Exatamente Mas foi muito legal Foi um clipe bem bacana Acho que atingiu as expectativas Tanto de som Quanto de imagem Quem sabe Bacana Tá rolando uma repercussão Positiva Isso é importante Legal A banda ilusória Hoje aqui ao vivo No Kiss Club Aliás eu tava com As horas na mão aqui Esqueci de ver Pra ver quanto tempo a gente tem Tem tempo pra mais um Antes do break Vamos lá? Vamos lá Mais um som aqui Com a banda ilusória No Kiss Club Kiss Club Kiss FM Expulso do céu Já me assaltaram E pelado eu fiquei Já não ando em mais nada Hoje eu procuro emprego Eu não sei Ei Quero voltar Me julgar mais do que você Ei Tá bom já deu Já são bem piores que eu Ei Não aguento mais O negócio aqui tá ruim demais Ei Ei Se liga aí Não vão parar Estão bolando escada pra subir e te pegar Ah 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 Colocava os olhos, caras, o pé Outra vez me assaltaram Encoxaram minha mulher Piscatei, saí correndo No inferno eu não consigo pôr o pé Ei, quero voltar Me julgam mais do que você Ei, tá bom, já dou Já são bem piores que eu Ei, não aguento mais Negócio aqui tá bem demais Ei, se liga aí Não vão parar Estão a outra escada pra subir e te pegar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Kiss Club Kiss FM Ilusória aqui no Kiss Club de hoje Mandando ver aí na sonzeira Fala pra gente a respeito desse sonho que a gente acabou de ouvir Essa música chama-se Halé Ela fala um pouquinho do... Na verdade é a história do próprio diabo Ele diz que expulso do céu ele se instalou aqui Comandou o inferno um tempo pra se divertir Mas um dia o assaltaram E infelizmente Ele perto do homem tá fraco Ele é apenas Halé Perto da maldade que a gente chegou nesse mundo É verdade, né? Se vir aqui e comparar com o que o ser humano é capaz de fazer Ele vai sair pedendo Eles diziam assim, né? Eu pensava que era ruim, mas sou Halé Eu arrancava a unha O cara arranca o pé É verdade É verdade, infelizmente Mas é uma parada... Tem um pouco de... É meio cômico o som Mas no fim o objetivo é esse Pensar no quão maldoso O ser humano pode ser, né? Infelizmente É... A respeito das influências de vocês, né? A gente falou do Pink Floyd, você é fã Vocês fizeram a introdução aqui e tal O que mais você sentaria de influência? Cara, eu acho que... Vou falar por mim Eu gosto muito de rock nacional mesmo Então eu gosto muito de Raul Eu gosto muito de Legião Gosto muito de Cazuza Eu... Rock nacional eu curto bastante É umas coisas mais... Cachorro grande eu gosto bastante Essa coisa de você tocar com violão assim Me lembra uma coisa meio Bob Dylan Meio New York É, você acha? Até pelo conceito das letras e tal Que legal, eu agradeço Mas eu não... Não é exatamente a tua... Não, não é exatamente Agora a galera tem bastante... Fala aí, fala aí Você é a Lady Pink Floyd? É, eu acho que eu talvez seja O mais eclético dentro do rock Assim, eu ouço desde De Beatles até Slayer Então tudo que for rock and roll Mas pra colocar no som assim Você tem alguma referência específica? Não apenas o que você ouve? Cara, pra colocar no som Em termos de baixo mesmo Eu acho que um dos dois baixinhos Que eu mais gosto assim Seria o Gizzer Butter Do Black Sabbath E o Billy Gerham Apesar de eu não chegar nem no... Do Mr. Big Isso, o Mr. Big do Winer Dogs Winer Dogs, claro Na guitarra do Marcos Pink Floyd também Gosto de algumas coisas mais pesadas Mas pra banda a gente acaba trazendo Um som um pouquinho mais tranquilo Eu tenho usado bastante coisa do Pink Floyd mesmo Pink Floyd Bacana E na batera Nosso caro Danilo Passa o microfone, né? Vamos lá Cara Minhas maiores referências são Classic Rock mesmo Eu tenho um pouco de Metallica Um pouco de... De... Red Hot Eu gosto bastante também de bateria pesada Porque nós são pesados Eu gosto de som progressivo também Então eu sou muito fã de Dream Theater De Symphony X E por aí vai E algumas coisas nacionais também A gente sempre acaba juntando um monte de coisa Faz uma mistura E sai o que vocês estão ouvindo Agora eu tô lembrando que eu tinha uma pergunta pra você A respeito de como foi gravar no Rubber Trax Nossa, foi sensacional, cara Sensacional A gente pegou o dia lá Pra gravar só a bateria Justamente porque Os sócios lá É o Gelo da Labela Que é muito a baterista E lá tinha um equipamento Sensacional pra gente poder fazer uma gravação Com qualidade que a gente Que é difícil de encontrar A gente gostou muito do resultado O Jean foi muito... Foi muito foda com a gente lá Ele acompanhou de perto A produção das músicas É um projeto, né? O Rubber Trax Ele ajudou tanto Que a gente queria A gente tinha o plano de gravar oito músicas no dia A gente acabou gravando quatro De tanto que a gente ficou Produzindo as músicas lá Ele ajudou pra caramba Foi bem legal Bacana Fala, tem mais? A gente teve participação do Rick Machado também Ele gravou com a gente lá no Rubber Trax Legal O Rick Machado Ele já tocava numa banda Ele saiu recentemente Que chamava Viela E antes de dizer ele tocou no Gloria também, né? Entendi Na semana passada O Sepultura Teve aqui O Eloy Também era do Gloria Tocou aí Onde você tá nesse momento O cara é monstro Mais uma pergunta Antes da gente fazer o break O Samuel Canale Que perguntou, inclusive A respeito do clipe de vocês, né? Que a gente já comentou sobre o clipe Ele falou assim Pra falar Onde o pessoal encontra o clipe De repente O canal de vocês Nós temos É, a gente tem um canal Tem a nossa página do Face, né? Que tem ramificação pra todos os nossos canais Então, SoundCloud E YouTube E o clipe especificamente Ele tá no YouTube A gente tem um canal Da Banda Ilusória Se vocês procurarem lá Tem esse clipe E tem alguns outros vídeos Também que a gente fez De live session E o endereço é facebook.com É facebook.com Barra Banda Ilusória Banda Ilusória Legal Inclusive o Samuel Tá elogiando bastante O clipe de vocês Valeu, obrigado Bom, vamos fazer um break comercial Daqui a pouquinho A gente volta com A Banda Ilusória Ao vivo aqui Hoje no Kiss Club Lembrando que O Kiss Club Tem um oferecimento De ink concert Escola de música Produção musical Estúdio de tatuagem R Valentim Imóveis e acessórios Rock Style E Ear Sound Fones de ouvido E near profissionais Mais informações Em facebook.com Barra earsound.br Voltamos já Kiss Club Kiss FM 9 horas e 36 minutos Estamos ao vivo de volta Com o Kiss Club E hoje com a banda Ilusória Mandando o som deles aqui Em bom português Com letras autorais Muito bacanas E a gente vai fazer Uma promoção Vocês vão fazer Uma promoção No facebook de vocês Eu tô aqui com o kit Pra quem quiser ver Quem tá assistindo aí Quem tá assistindo Via YouTube Ao vivo Tem uma camiseta Tem adesivos Tem um abridor de garrafa Muito bacana É um chaveiro É um chaveiro abridor Isso aqui é útil né Muito útil Bastante É o que a gente mais usa Inclusive Tem também dois buttons E como é que faz Pra participar aí Dessa promoção? Então pra participar Do sorteio do kit A gente postou Na nossa página Da banda Uma foto desse kit Então basta vocês Entrarem lá Curtir a página Da banda E compartilhar E a gente vai sortear Entre as pessoas Que compartilharem Essa foto Pra poder ganhar Esse kit aí Bacana Então ó Participe Você já falou O endereço da página? Sim É facebook.com Barra Banda Ilusória Isso Facebook.com Barra Banda Ilusória Entra lá Pra concorrer Ao kit da banda Daqui a pouco Eu vou ler mais Alguns comentários Que o pessoal Tá fazendo No facebook Também Você pode mandar Pelo whatsapp E lembrando Que você pode Assistir o programa Pelo nosso youtube O nosso canal Do youtube É youtube.com Barra Rádio Kiz FM Oficial No facebook Tem o link direto Facebook.com Barra Rádio Kiz FM Você clica lá Já abre o vídeo E lá no facebook Você também Pode participar Isso lá no post Do Kiz Club Beleza? Vamos lá Tomar mais dois sons Vamos lá Banda Ilusória Ao vivo No Kiz Club Kiz Club Kiz FM Kiz Club Sem como a procurar E satisfazer A sede de cachimbo Foi Tudo que pude lembrar Gritei pra desacorrentarem Minha fraca consciência Amar Só me batia Só me batia Só me batia E hoje E hoje Sei o quanto Valeu Cada não Que eu vi Ao pedir É você Nunca me viu assim A dor me acordou E o amor Me tirou Daqui Não vou ouvir você dizer Nunca mais Vem ver o céu que sobe fogo Você vai adorar Nossos amigos vão estar Sem rumo Sem rumo Girando Espera que ela logo vem Não precisamos Vem ver o céu que chove Enquanto você vai adorar Nossos amigos vão estar Sem rumo Girando Espera que ela logo vem Vem Não precisamos De ninguém Vem te ver Vem pra te ajudar Até quando esperar Te querem bem A outro lugar Pra nós Gritei pra alguém Te socorrer E pude ver Por que choravam E os maus Só te batiam Só te batiam Só te batiam E os maus Só te batiam Só te batiam Só te batiam Não vou ouvir você dizer Nunca mais Não vou ouvir você dizer Nunca mais Vem ver o céu que chove Fogo Você vai adorar Nossos amigos vão estar Lá Sem rumo Girando Espera que ela logo vem Não precisamos De ninguém Vem ver o céu que chove Fogo Você vai adorar Nossos amigos vão estar Sem rumo Girando Espera que ela logo vem Não precisamos De ninguém Kiss Club Kiss FM Brasil Pai dos filhos O meu país é loucura Só eu quero identidade Pra viajar O meu país Tem mais ânimo que hospital Nos curamos Cantar no aval O meu país Político E ladrão Sem palavras Sem extinção O meu país O que você quer É cultural Lamentável E racional O meu país Nos passam Fome Hoje estou Mas me importa Tudo bem No meu país Tudo acontece É quem trabalha A vida inteira Entra de pé No meu país Errado ou certo O que eu faço É quem importa Quem paga mais É quem importa Quem paga mais No meu país Errado ou certo É quem importa Quem paga mais É quem importa Quem paga mais Quem paga mais É quem h— Seja O que eu faço É quem paga mais O meu país sempre damos um jeito, tudo é festa Vamos dar essa porra! O meu país errado é o certo, tudo em paz Aqui importa quem paga mais, aqui importa quem paga mais O meu país errado é o certo, tudo em paz Aqui importa quem paga mais, aqui importa quem paga mais Kiss Club, Kiss FM O Vilosório é ao vivo no Kiss Club de hoje Muito bacana, hein? Fala pra gente a respeito desse som que nós ouvimos Bom, tá falando sobre corrupção, política, né? É o assunto mais em voga no momento Exatamente, essa é Brasil, essa infelizmente é Brasil Infelizmente, né cara? A gente a vida inteira fica batalhando aí Querendo ver isso mudar, mas a gente tá vendo que não muda, né? Mais do que nunca, tá acontecendo algo muito bizarro no nosso país É incrível que pareça Cara, assim, eu acho que o principal objetivo dessa música, cara, é voltar Fazer o rock voltar a discutir esse tipo de coisa Infelizmente a gente percebe que houve uma pacificação No sentido de, vamos fazer o nosso aqui O rock e roll tá meio coagido, né brother? Eu acho Precisa voltar com os dois pés no peito Se acomodou demais, né? Exatamente Exato E antes dessa música nós ouvimos... Girando Girando Exatamente Esse som ele fala sobre um usuário de crack, né brother? É assim... É uma música meio psicodélica, né? Você não sabe na verdade quem canta Se é o cara que te diz Ou se é alguém que tá tentando tirar o cara de onde ele tá Mas então é um som que a gente gosta bastante Que traz uma energia bem bacana Toca A gente gosta bastante dessa música Legal Valendo o kit da banda, né? Tá aqui na minha mão O kit com a camiseta E mais uma série de brindes aqui O abridor de garrafas Exclusivo da banda Essa aí é o principal, né? Adesivos e bótons no Facebook Facebook.com Barra Banda Ilusória Banda Ilusória Tem que participar lá E no Facebook daqui tem vários comentários chegando aqui, ó Deixa eu ver aqui Olha as feras aí, disse o Diogo Alemão Marcos Colucci, Danilo Bom, marco vocês aqui, né? É... Sucesso Manda um salve aí Aos Feras de Oz Um salve pras Feras de Oz Adriana... Adriana Marquette Manzoli disse Banda ótima, estão de parabéns pelo som O Rafael Rosa disse Esse guitarrista manda muito bem Olha aí, bacana Jason Nunes disse Grande banda Ótimas letras Ah, bom Só que eu meio que já perguntei, né? Perguntei Nesse universo musical atual Como é ter um projeto autoral em português? Acho que ele fala assim também A respeito das dificuldades, né? Dificuldade, cara Sem dúvida Acho que missão mais difícil e impossível É bem difícil É bem difícil, né? Banda independente tem que ralar bastante É que a gente leva com muita seriedade a parada, assim Mas é difícil conseguir espaço nos bares É muito, cara Muito difícil mesmo, assim Mas a gente persiste, né? A gente tocou o cover durante bastante tempo, né? Só porque a gente especializou em cover nacional Mas chegou um momento que a gente falou A gente precisa tocar o nosso projeto E a gente acabou optando por tocar só isso Daí surge as dificuldades de, assim O bar geralmente não abre tanto espaço pra banda autoral, né? E nem sempre a culpa é do bar, né? Porque muitas vezes o público não aparece O público que ouviu mais de sempre Porque pra se divertir O cara precisa ouvir aquela música que ele já conhece e tal Acho que de repente a gente pode tentar achar um meio termo aí, né? Sim, claro Vocês tocarem a música de vocês E também tocarem os covers Por que não, né? Claro Seria interessante pra todo mundo Mas é bastante difícil Embora seja gratificante também quando as coisas acontecem, sabe? Sem dúvida O reconhecimento começa a aparecer Quando a gente tem uma oportunidade igual a gente Como hoje é aqui Pra agradecer até É verdade Bacana, bacana, bacana Ó, o Marcelo Oliveira comentou, ó Servi no exército com o Diego Alves de Miranda E agora ouço com orgulho esse moleque salvando o rock brasileiro Muita satisfação Valeu Que legal, olha aí, ó É... Felipe Vanderlei escreveu Fala galera Parabéns pelo som Muito... Soda Sucesso pra vocês Como anda a agenda de shows da banda? Cara, estamos trancados no estúdio gravando esse CD Então, por hora Provavelmente alguns festivais independentes vão acontecer nos próximos meses A gente pretende participar Mas bares, só pra agora Por enquanto não temos nada em vista, entendeu? Porque estamos concentrados na gravação do projeto mesmo Olha só, o William Moreira da Silva Pra você ver como a coisa... Que percute da maneira certa, né? Ele falou assim, ó Os caras não estão de brincadeira com essas letras Temos letras sobre a política atual do país Chegou antes dessa música É verdade Essa mensagem, mas você vê que é um bom elogio, hein? Obrigado Ó, o Cláudio Rodrigues escreveu Salve banda ilusória Quebra tudo Grande abraço, excelente som Assinado Graubili Graubili Vocês conhecem, né? Graubili Graubili É de Rockabili, ou não? É, Graubili Legal Bom, tem mais uma porrada de mensagens aqui Mas é importante a gente mandar mais som, né? Acho que dá tempo da gente tocar mais duas Então vamos fazer o seguinte Lembrando mais uma vez que Quem tá assistindo aí, ouvindo pelo rádio Também pode assistir pelo Youtube, né? Acessando o facebook.com.br Rádio Kiss FM Tem o post do Kiss Club Lá você tem o link direto Não é só clicar no nosso Nosso link que já abre o vídeo Pra assistir ao programa ao vivo Entrando pelo Youtube Youtube.com.br Rádio Kiss FM Oficial Você também pode assistir por lá, né? Além de tudo Você tá ouvindo aí pelo rádio Pelos aplicativos e tudo mais Vamos lá pra mais dois sons, então? Vamos lá Essa é a banda ilusória ao vivo no Kiss Club Kiss Club Kiss FM Tchau 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 Uma chance era dada, precisamos demorar Bem-vindo à vida! Todo o nosso convívio é tensa E a grande conspiração respire No ar que está a tenda Pra poder sobreviver Dos primórdios é assim Precisam de você A verdade é tão ruim Os ímpios que herdarão a terra Iluminados Quem são vocês? Iluminados Veremos vocês Iluminados Nada é seu Iluminados Tanta luz Tanta luz Se enganou Dos primórdios É assim Tanta luz Do poder Mas o que será de mim? Se outro lugar Se outro lugar ainda me esperar Tanta luz Tanta luz Se não fossem Não fossem Iluminados Iluminados Tanta luz Tanta luz Tanta luz Tanta luz Tanta luz Olha só Mistério É velho As vezes a letra As vezes a letra tem essa função Tanta luz 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 Eu acho que Mesmo usando de rock Não da pra se restringir Num tema só Não da pra ser só política Só amor Só Você tem que ver o mundo como um todo Exatamente É levar um pouco de consciência também Pra rapaziada De vários tipos de consciência Eu vou mandar um abraço pro Rafael Martins É parceiraço Legal Falar com a gente bastante nos shows Bacana Então As vezes o pessoal tem essa ideia Também meio errônea De que não tem mais banda boa No rock nacional É Porque as bandas não estão na mídia Mas existe muita banda Eu sempre insisto nisso Porque a gente recebe muito material bom Eu faço festas Onde tocam bandas de som autoral E tem muita banda com som bom Com letras legais A gente traz aqui no Kiss Club Inclusive várias delas Então as vezes falta um pouquinho isso Do pessoal conhecer né Tem interesse mesmo As vezes o pessoal Hoje em dia A gente fica saturado de informação Você vê na tua timeline do Facebook Uma porrada de coisas E você não tem tempo Ou interesse mesmo Muitas vezes eu vejo Que as pessoas não tem interesse Eu posto alguma coisa sobre uma banda conhecida As pessoas dão vários likes Eu posto uma coisa sobre uma banda autoral E ninguém dá like Por quê? Porque as pessoas não prestam atenção Mas depois reclamam que não conhecem Porque elas estão acostumadas Mal acostumadas A receber aquilo Mastigado Através da televisão Do rádio E falta um pouquinho disso né Das pessoas irem atrás né Das coisas que estão surgindo né Com certeza A gente tem a sorte de ter Vários amigos da região Que a gente mora também Que também tem banda Que também estão nessa luta De tentar fazer o rock e roll autoral E o que a gente vê é que o pessoal Se ajuda muito também Pode falar Ah tem pouco Não Realmente tem bastante Talvez não é o que está na mídia Mas tem bastante E a galera é muito unida assim Essa é uma crítica que se faz Muitas vezes as bandas de rock Eu vejo o pessoal do meio sertanejo A gente conversa aqui Com o pessoal de outras rádios É verdade E eles falam isso Que eles são muito unidos O pessoal novo O artista mais antigo Sempre dá força para o mais novo Para lançar e tal E no rock parece que rola Uma competição muitas vezes Entre as bandas né Falta um pouco essa união aí né Que já teve no passado né O pessoal acho que O fato de uma banda se destacar Não vai existir espaço para as outras né E ao contrário Muitas vezes é o que puxa né Exatamente A cena precisa voltar né velho E a união que vai fazer A cena voltar Se você não se unir Graças a Deus A gente tem uma galera Que cola firme e estanca Rafael Martins Cadu Carvalho Que apoia a banda Sempre no show É isso aí Que sempre estão juntos aí Sempre no show deles também Sempre que dá Apoiando Toca junto Festival Sempre que a gente pode Estar fazendo Coletivos assim De banda Importantíssimo É isso aí gente Quero agradecer a presença de vocês Aqui deixar aberta Para vocês comentarem Aí fazer os comentários finais Bom primeiramente Agradecer a vocês Pelo espaço Foi muito bacana Muito gratificante Essa oportunidade né Para nós assim Foi 10 mesmo Agradecer a galera Que está acompanhando né Nós ficamos muito felizes assim De ver o resultado do trabalho E mandar um abraço para todos aí Continuem persistindo E acreditando na música Na boa música Saca Na música aí Concept Busquem mais Como o parceiro que falou Busquem mais bandas Independentes Bandas que tem muita coisa Para apresentar Mas infelizmente Ficam né É Impedidas de mostrar esse conteúdo Porque não tem acesso mesmo cara Não tem Não tem facilidade nenhuma Então busquem Precisa um pouco de interesse também De todos nós Saca E agradecer principalmente a Kiz Por abrir esse espaço para a gente É isso aí A Kiz é uma das exceções Graças a Deus Pô cara A gente batalha para isso o tempo todo Para a gente É uma satisfação enorme Ter vocês aqui E estar ajudando de alguma forma Muito obrigado Mais uma vez Facebook.com Barra Banda Ilusória né Isso O resultado da promoção Vai sair lá né Da camiseta do kit né Sim Vocês vão divulgar lá né Os outros canais Tem YouTube né E outras redes sociais Isso Quem quiser somente áudio Tem as nossas músicas Que já estão gravadas No Soundcloud também E algumas que tem vídeo Estão no nosso canal do YouTube Beleza Isso aí Obrigado gente Valeu Foi muito bacana Encerrando aqui mais um Kiz Club Tem a apresentação de Rodrigo Branco Direção artística de Evaldo Vasconcelos Produção executiva de Samuel Canale e a Lenda Produção geral e sonorização do Marcelo Farias Fotografia Sérgio Juninho Realização Kiz FM e Ink Concert Te lembrando mais uma vez Os nossos apoiadores A Earsound também E a R Valentim Que faz todo o nosso cenário aqui Terça-feira que vem tem mais a partir das 9 da noite Até lá Um abraço Kiz Club Kiz FM Demais hein Banda Ilusória Falei pra prestar atenção nas letras dos caras né São muito boas mesmo ó Então te parabéns pela qualidade Pelas críticas sociais Pelas letras bem construídas Muito legal Além do som dos caras também Isso é muito bom né Uma banda de destaque aí No cenário que vem surgindo Banda Ilusória Do Kiz Club de hoje Valeu Até a semana que vem Hoje sei o quanto valeu Cada não que eu vi ao pedir É você nunca me viu assim A dor me acordou E o amor Me tirou Da aqui Não vou ouvir você dizer nunca mais Vem ver o céu que sobe em fogo Você vai adorar Sem rumo Tirando Espera que ela logo vem Vem Não precisamos de ninguém Vem ver o céu que chove Enquanto você vai adorar Nossos amigos vão estar lá Sem rumo Tirando Espera que ela logo vem Não precisamos de ninguém Não precisamos de ninguém